E tem mais uma dica pra você que curte a natureza e está aqui no centro de Nova Petrópolis pra você apreciar um lugar incrível que não fica tão distante do centro. O ponto de referência que eu vou usar pra você é o letreiro Nova Petrópolis, tá? Tá? Hoje é dia 6 de janeiro de 2023, seguindo aí o desafio dos 30 dias que eu vou estar filmando aí pra você que está amassindo agora. Vou filmar pra vocês 30 dias aí no mês de janeiro, dando bastante dicas aqui da cidade de Nova Petrópolis, tá? Eu acho que isso vai agregar demais. Um outro ponto também que eu vou usar com referência é a Igreja Universal. E um outro ponto de referência também que eu vou usar vai ser a Fruteira Bela Vista Mercado, beleza? E eu vou descendo na rua Bela Vista. Eu vou seguir reto aqui, eu vou caminhando mesmo, eu vou levar você até lá caminhando nesse vídeo. Agora a gente tá fazendo 27 graus. Pode ver que o dia hoje tá muito lindo. O mês de janeiro tende a ser... Ter dias bonitos assim como hoje, conforme vocês estão vendo. E eu vou caminhando daqui até lá, vai dar mais ou menos um quilômetro. Então, tipo assim, é um lugar que, tipo, meu, eu curto muito a natureza. Não sei você que está assistindo esse vídeo agora, mas quem curte a natureza pode ficar tranquilo que você vai adorar essa dica de hoje. E assim, eu poderia ter vindo de carro, poderia, mas carro vai cruzar muito rápido nos lugares. E como eu sou muito detalhista, eu gosto de passar detalhes da informação, porque eu tô cruzando o carro ali e, tipo, eu vou estar enxergando as coisas, né? Mas você, aí que está do outro lado, vai acabar passando alguma coisa despercebido, que eu não acho isso tão legal. Tem uma ladeira bem íngreme, conforme vocês estão vendo. Olha, essa aqui é muito alta e agora eu tô meio que descendo, tô indo num lugar mais baixo, na região mais baixa aqui da cidade de Nova Petrópolis. Daí eu vou caminhando, que daí eu achei que vai ficar melhor esse vídeo. E eu acho assim, meu, é até pra você mesmo fazer, praticar alguma atividade física. A gente fica ali numa rotina de carro, trabalho, carro, trabalho, carro, trabalho. Então, essa rua aqui que eu estou seguindo agora é a rua Bela Vista, tá? Só pra vocês se localizarem melhor. Isso aí é um pouco da rotina, tipo, casa, trabalho, casa, trabalho, carro. Tem sua refeição ali, entra no carro, trabalho. Sai do trabalho, entra no carro, casa. Então, assim, é bom você dar uma... Eu pensei em, de repente, eu pensei em, de repente, vim de carro, entendeu? Só que eu resolvi fazer assim, que daí eu acho que o vídeo fica mais completo. Consigo mostrar mais detalhes do lugar, tudo. Consigo mostrar melhor. E se você quer conhecer, de repente, alguma rua daqui da cidade de Nova Petrópolis, só deixa aí nos comentários. Que eu vou poder... Eu vou poder estar gravando aí. Amanhã, um vídeo bem completo mostrando a rua pra você. E o intuito do canal é poder... Agregar o máximo possível a você que está assistindo, tá? E olha só, com coincidência, aqui tem uma... Tem uma lavanderia, ó. Vou deixar o telefone de contato ali. Olha só, lavanderia, roupas, adredom e cobertores. E olha só, tendo mais uma construção ali. Eu não sei o certo se esse bairro, ele permanece o bairro Logradouro ou se é um bairro Bela Vista. Deixem nos comentários se você... Eu tentei me informar com o pessoal, só o pessoal chama de Logradouro. Eu não sei o certo se é Logradouro ou se é o bairro Bela Vista. Aqui pra cá é Logradouro e isso aqui é que faz parte do centro. Aham. Eu vi que tem uma... Aqui é parte do centro, daqui pra cá é Logradouro. E pra lá, eu moro de meio na divisa, eu nem sei se é... Eu vi que tem... Aqui da esquina pra cima é centro, da esquina pra baixo é Logradouro. Aham. Eu vi que aqui pra baixo tem uma cascata, a Cascata Bela Vista, eu acho. Não, esse dia já tem um casal aí pra perguntar, onde é que é? Eu nunca vi cascata aqui. Pois é, também nunca vi. Um casal de manhã cedo, tomando no chimarão, seis e meia da manhã, vem um casal. Olha, vamos procurando a cascata aqui, normal. Aqui não tem cascata. Tem um córico, lá no meio dos matos, ali até tem umas pequenas quedas que eu sei, de muitos anos atrás, que o vizinho, eu moro há 40 anos aqui, o vizinho não tinha roça lá pra baixo, mas eu voltei meiozinho lá pra baixo. Ali tem um lugarzinho, mas não tem nada a ver com cascata. Sim. É um córico, hoje nem com a seca que temos aí, nem água, não tem que fazer 40 anos lá. Praticamente, só isso aí. Seria por aqui ou vou red? Não, é lá, não tem nem como chegar, isso é matos fechados. Não tem como chegar assim. Se ainda tem um equipamento, tudo bem, vai lá com foice, facão. Sim, sim. Pode até encher lá. Eu também não sei. Não, vamos seguir no córico, ali, lá no fundão, isso dá um quilômetro no mínimo aí. Tem umas pequenas queimas, não é muita coisa, não é cascata, são pequenas quedas ali, mas eu nunca vi, moro há 40 anos aqui, nunca ouvi falar em roça. Tá bom, obrigado, tá? Tem uma cascata aqui. Então, o morador daqui, ele mora há 40 anos, conforme ele falou ali, e ele não conhecia essa cascata. Ele falou que daqui até lá vai dar um quilômetro. Então, eu não me arrependi de não ter vindo de carro, entendeu? Porque eu gosto de fazer vídeos assim, que é como se fosse que você que está me assistindo estivesse fazendo o mesmo trajeto que eu. Mas eu cometi um erro muito grave de não trazer água. Por favor, você que está me assistindo, não cometa esse tipo de erro. Eu coloquei tudo que tinha que fazer, coloquei protetor, coloquei todo o vindo de camisa ao ver, mas eu esqueci o principal, que é água. Não façam isso. Por favor, venham de carro ou de moto, mas não recomendo que você faça caminhando, porque é um pouco longe. Achei que fosse logo ali em cima, mas é um pouco longe e eu recomendo que você venha de carro ou moto. Estou sendo bem sincero para você que está me assistindo, porque assim, não adianta eu enrolar, sei que é perto que não é. É um pouquinho longe do centro, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo mais detalhes. Assim, eu vou colocar o endereço para vocês verem a distância certa. Mas por favor, não façam isso caminhando. Tipo, eu caminho há um bom tempo, eu corro, eu pratico atividade física e tenho uma rotina, né, não é todo mundo que pratica atividade física e também que não é acostumado a caminhar tanto. Então, por isso mesmo, recomendo que você venha de carro ou moto ou de repente até um Uber, sabe? Aqui na cidade não tem Uber, só táxi, mas seria uma opção. Eu vou conferir aqui no GPS, estou meio perdido também. Como está sendo a primeira vez que estou vindo, eu resolvi gravar para você, porque de repente o GPS, ele bloqueia, né, ele dá uma rota totalmente aleatória. Então, eu dei uma olhada ali, para olhar certinho ali a rua. Ah, olha que eu vou ter que dobrar. Mas ali onde eu pedi informação é onde divide centro e onde divide o bairro Logradouro. Aí agora fala que é para cruzar nessa rua aqui. Lidia Brau. Eu achei que estava indo errado, mas não, estou indo certo mesmo. Só seguir reto aqui, ó. Tem um caminho. Eu vou seguir reto ali, eu vou ver se eu consigo, mas ali não tem acesso. Obrigado, tá? É, essa rua ali sem sucesso. Não consegui. Ela falou que eu tenho que seguir reto aqui. Falou que tem que seguir reto aqui lá no final. Lá no final, daí eu vou conseguir. Meu. Tá achando um pouco longe? É que assim, tá muito quente. Tá muito quente. E eu vim andando, porque eu acho melhor assim, sabe? Eu acho melhor caminhando e vou até o final ali. Mas eu só saio desse bairro aqui quando eu achar essa cascata. E aí, então, pela informação que eu tive, esse bairro aqui é considerado o bairro logradouro. Olha o feijão ali. Ali é fechado. Olha o que eu percebi, essa rua aqui tem bastante pet, como vocês estão vendo aí. Tá tendo um apartamento ali em construção ainda. Meu, eu não conhecia esse bairro logradouro. Sério, eu não conhecia. Eu achei que era bairro Bela Vista. Só que ele falou que não existe bairro Bela Vista. Tem a rua Bela Vista, que é onde eu desci, né? E segui reto. Tchau. 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 Aqui é sem saída? Pois é Sem sucesso Não Pelo que vocês viram eu tentei de todas as formas Ela falou aqui no final da rua dobrando a esquerda Mas conforme vocês viram aí Tipo eu tentei o máximo que pude Eu desci tudo aquilo ali Até aqui E sem sucesso Agora Eu vou ter que ver como que eu vou fazer pra voltar Ali não tem rua Devo ter que voltar Meu é uma pena Uma pena mesmo Sabe tipo Daí eu vi que ela tava falando Sobre a prefeitura Que a prefeitura Daqui de Nova Petrópolis Eles não colocam o endereço E Eles não Não cuidaram do acesso Que tinha pra Pra cascata Sabe Então no No Google Maps Ele mostra ali Que tá salvo Inclusive tem até algumas fotos Tem até algumas fotos Do Do pessoal lá Que tiraram foto E tal Mas Não Não consegui Nem Conhecer Nem mostrar pra vocês Mas É isso Eu vou ver se Eu consigo entrar naquela outra rua ali Ver se consigo ter acesso Se eu consigo ter acesso por aqui Eu acho que por aqui vai dar certo Olá Tudo bom? Ah É por aqui que dá acesso a cascata Cascata Bela Vista Eu coloquei no Google Maps Fala que é pra cá Bem ali na frente Daí uma senhora falou que No final da rua Dobrar essa esquerda Mas Pelo que eu tô vendo ali Não tem como Não Não Ela não tem Aquela rua Tipo né Tipo acho que fechou Mas era isso então Obrigado tá Bom Esse aí já é o primeiro Segundo Terceiro Morador Aqui do bairro No qual eu Informei pra você aí Né Sem sucesso Uma pena Pelo menos eu consegui aí Registrar tudo E vocês viram aí Que eu fui honesto em Em Querer ajudar Sabe E querer conhecer também Mas eu queria mais Tipo mostrar pra vocês Do que Sabe Tipo eu conhecer Mas claro Eu queria aproveitar E conhecer junto Né Mas é isso Me desanimou um pouco Que eu tava Aqui Bastante expectativa Né É um lugar próximo Do centro Seria uma atração Aí Pra quem Seria uma atração Pra quem Vem turistar Ou conhecer Como mais Próxima natureza E agora Subindo a ladeira Gigantesca Olha só Gigantesca Essa ladeira aqui Meu Eu vou sair no estádio No estádio Frederico Olha só Muito grande Olha só Que linda Essa casa Ali Ah Espero que seja Com saída Essa rua aqui Sim É com saída É esse bairro aqui O bairro logradouro Esse lado aqui Eu nunca Nunca tenha conhecido Cansei A gente não é de ferro Né A gente cansa E ali embaixo Tem uma Ali ó Tem uma catedral Agora estou subindo Uma outra ladeira Eu acredito Que essa aqui Seja a última Porque Ali é o estádio Não Acho que eu tenho Que ir por ali Bom Vou caminhando por aqui Vou ver Onde que vai dar Mas ali é o estádio Onde tem uma pista De corrida É Vim certo Então Estou louco Para poder achar Um supermercado Para poder comprar Água Estou super desidratado Nossa Essa rua Que eu subi agora É a rua da paz E a rua Que eu estou indo agora É a rua Cristiano Rua Cristiano Spin Filho Vamos nessa Olha só Estava lá embaixo E subi tudo isso aqui Nossa Se eu ler Foi Foi puxado Construção Olha as casas Que linda Ufa Consegui me localizar Aqui é o estádio E esse ônibus É o ônibus Que vai para o Pinhal Pinhalense Ai que vinte e um bom Esse aqui tem alguma escada Tem ali Gigantesca Esse estádio aqui Aqui nesse estádio Tem academia Para você fazer Esse aqui é uma galinha E aqui é para correr Tem outra galinha ali Deve ser filhota Que é bem magra Essa galinha Mas ó Colégio Frederico Michel 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 Tem essa estádio aqui Faz parte Colégio Mas é muito 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 grande Olha só Tem um 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 Barras ali Então pessoal É isso Infelizmente aí Não deu Tentei mostrar para vocês Aí a cascata Mas O morador ali Falou que faz 40 anos Que ele mora lá E ele não Não viu falar Nessa cascata Então não sei o que aconteceu Eu vou deixar a localização Aqui na descrição Vocês vão ver que tem fotos Do pessoal e tal Mas não deu Vamos procurar um outro rolê aí Para mostrar para você Olha como que é aqui Muito 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 Grande Tá muito Quente Acho que Tá Uma Sensação De Trinta Graus Eu acho Aqui Também É Bairro Logradouro Eu só Tenho Conhecido Esse Bairro Esse Bairro Essa Área Aqui E Aqui A pista Pista Atlética Então é isso aí pessoal Vou procurar um mercado agora Aqui que eu vou comprar Água Preciso me hidratar Tô super desidratado Tá muito quente Comi muito E não tomei água Comentei esse erro grave De não levar água Junto comigo Vou ficando por aqui Tchau tchau Te espero no próximo vídeo